Olha a dona Lígia, olha, água dando na cintura, olha o menino vindo lá, na cintura, já tá vendo? Todo mundo iria, olha, aqui ó, Porto Danta, loteamento, coqueira, olha como tá. Olha aí como tá aqui, ó. Olha o bicho, a roxinha tá aqui, olha, estamos abandonados, olha, a água já chega no joelho, a domzilhada aqui, ali ninguém passa naquela rua lá, olha lá, desgaste. Olha lá, olha, olha. Olha lá, olha aí, olha aí. Tá, tá, tá. Puxando, tá, tá. Puxando, tá. Peguei, pegai, pega, puxando. Camares. Puxando na caja. Puxando na caja. Puxando. Puxando na caja. Obrigado.